Fala, Mangaláticos! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos, muito bem. Hoje mais um SBS respondendo as perguntas que vocês fizeram lá na comunidade do canal. Deixei uma pergunta, mandem de qualquer anime, de One Piece, do que vocês fizerem, de personagens que eu vou responder. Se você não deixou sua pergunta é porque não viu a mensagem. Ativa o sininho de notificação porque eu estou sempre interagindo ali para saber qual vídeo vamos fazer na sequência, qual personagem vocês querem porque o canal, eu já disse, é de vocês. Então teve bastante pergunta aqui, muitas perguntas. Vou fazer aleatório aqui, vou pegar umas perguntas meio aleatórias para não privilegiar também só os que postaram. Primeiro que geralmente são os que recebem mais like. Então bora lá, mais um SBS Vol. 2, aquele recadinho rápido, básico. Dá um confere nos vídeos de história. Fiz do Levi, dá um confere no vídeo de história do Levi. Ficou bem legal esse vídeo e lógico, assiste os outros também. Vamos lá então, será que vai ter bastante One Piece nessas perguntas de vocês? SBS do Mangazila. Vou começar aqui na pergunta que teve bastante like. Pergunta feita por Dimara. Será que o Usopp tem o Haki de observação tão forte que pode estar prevendo o futuro com aquelas mentiras que ele conta? E na verdade é uma forma de um Haki super avançado. Tem muita especulação sobre esse tal desse Haki que pode ver o futuro. Aquelas previsões de que Luffy iria destruir a Ilha dos Tritões. Falam que talvez seja uma forma de Haki. Falam que o próprio Shanks talvez tenha esse tipo de Haki de ver o futuro, de ver o que está acontecendo. Por isso ele está sempre mediando ali as guerras, querendo parar conflitos. Foi avisar Barba Branca, foi para Marineford. Avisou sobre um possível Capitão Pirata lá para o Gorosei. Quanto ao Usopp, eu acredito que não seja isso. Quebraria um pouco da mítica do personagem dele ser um mentiroso que concretiza as coisas. Coisas feitas na pura casualidade que estão acontecendo. Eu acho que deixaria o personagem muito mais interessante. Tem coisas no anime que não precisam ser explicadas. Ficam meio subjetivas. E eu gosto mais dessa parte. Então eu acredito que o Usopp não tenha esse nível de Haki de conseguir ver o futuro. E com isso ele conta as mentiras inconscientemente. Uma aqui do Davi Lima, uma pergunta um pouco grande, vou tentar resumir. Mas ele diz aqui o seguinte. Quando o Dragon salvou o Luffy de Smoker lá em Log Town, episódio 53, se refere ao anime. O Smoker ficou se perguntando que tipo de furacão foi aquele que o Dragon fez. E na execução do Gold Roger, o Dragon também apareceu e sumiu rapidamente. Ele como um relâmpago. Então está perguntando se o Dragon poderia ter tomado a posse de uma economia do Gold Roger. Que fosse do Gold Roger. E ele está fazendo essa ligação. Porque naquela batalha contra o Shiki, misteriosamente uma tempestade apareceu. Na batalha de Edwar, uma tempestade surgiu e foi o que fez os piratas do Roger saírem vitoriosos. Que era uma batalha praticamente perdida. Então ele está perguntando se o Dragon pode ter a fruta do Roger. Eu acho que o Roger não tem fruta. Eu já começo pensando que ele nunca teve fruta. Agora, aquela tempestade surgir do nada pode ser alguma ligação com o Uranus. Quanto ao Dragon, tem uma coisa bem interessante, até preciso fazer uma teoria sobre isso. Que talvez ele não tenha uma fruta do vento. Talvez aquela que ele tornara, aquela ventania seja uma extensão do Haki dele. Por que eu estou dizendo isso? Na novel do Ace, quando ele foi visitar o Shanks, já falei que na novel do Ace isso é mostrado um pouco mais aberto. Eles expandem um pouco mais esse encontro do Ace com o Shanks. E quando o Ace chega na ilha e depois que ele sai, Ben Beckman conversa com o Shanks e diz que por ele ter chegado, eles sentiram o Haki do Ace que era bem forte, mesmo fora da ilha. Mas quando ele chegou na ilha, parou de nevar. A neve cessou. Então o controle de Haki do Ace era tão forte, aquelas chamas, o calor intenso, que ele conseguiu fazer parar de nevar. Então pode ser que o Haki do Dragon que causou aquela ventania, não seja nem o seu poder na verdade. Pode ser que teorizem, mas eu acho que Loguias podem acabar colocando seus elementos de alguma forma em um Haki super forte. Pode ser isso. Eu não acredito que seja em relação a fruta do Roger, porque eu acho que o Roger não tem fruta. Uma pergunta aqui bem legal do Ask TV. Uma pergunta que confunde muita gente. Ele perguntou aqui o seguinte. Se o Lau poderia fazer Kaido trocar de corpo usando Chambles. Tipo fazer ele para um corpo de um figurante qualquer. Os poderes do Lau são extremamente fortes, fortíssimos. Só tem um problema. Para ter qualquer tipo de efeito, o Lau tem que ter um Haki maior, superior de quem ele está lutando. Ou pegar desse prevenido. Vocês querem um exemplo interessante na luta contra o Smoker? Quando ele foi tirar o coração do Smoker, ele jogou uma pedra na frente. Para o Smoker não ver o que estava acontecendo. E ele fez a troca e com isso pegou o Smoker de surpresa e tirou o seu coração. Então ele tem que fazer ou um ataque surpresa, pegar o cara desprevenido totalmente sem o Haki estar ativado. Ou ele tem que ter um Haki superior a quem ele está atacando. Isso para todas as suas habilidades, com exceção agora da habilidade do Hawkins. Que não sabemos ainda se... Porque é uma Akuma no Mi. Não entra na parte de Haki, de trocas, de cortes, nem nada. A Akuma no Mi do Hawkins acho que não tem esse efeito de comparação de Haki para ter efeito o poder do Lau. Tudo que ele fizer no Hawkins vai ser realmente direcionado para os seus companheiros. Por conta desse poder incrível. O Hawkins jogou muito bem agora. Mas anotem isso daí. É por isso que o Lau não pode ser o cara mais invencível de One Piece. Comparação, nível de Haki é o que define o poder da sua fruta. O Thiago Bastos aqui perguntou se é possível que o Barba Negra possa comer uma terceira Akuma no Mi do tipo Zuan, por exemplo. Eu tenho uma teoria bem interessante que ele está atrás das frutas mais poderosas. Se Kaido realmente tem a fruta do dragão, não sabemos ainda. Mas pode ser que ele apareça no final do Oracle do Wano. E sim, pegue essa fruta do Kaido que seria incrível ele ter essas três frutas. Uma Loguia poderosa, a Paramessia mais poderosa, destrutiva e a Zuan mais absurda possível. E aí quem vai parar esse monstro? Somente a grande frota do Chapéu de Palha. Agora uma pergunta fora do eixo de One Piece, hein? Gostei. Legal. Feita aí pelo Hard Play Gaming. Ele perguntou se o Zig Zodic, pra quem não sabe, Zig Zodic é um ancestral do Kirua. E ele viajou com o Netero para o Continente Negro. Esse personagem só teve uma amostra, uma participação muito rápida e não temos muitos detalhes. Vou tentar responder aqui, mas vamos ver. O fato de Zig Zodic não ter sido mencionado até então na história, significa que ele ainda está no Continente Sombrio junto com Don Fricks. Seria muita coincidência ele ter sido mencionado somente nesse arco. Eu acho que faz todo sentido, ele está no Continente Negro, sim. Faz todo sentido. Talvez, se o Don Fricks está vivo e ainda são 300 anos, quer dizer que ele encontrou alguma fonte da juventude. O tempo passa de frente, ainda não sabemos. E pode ser que Zig esteja lá sim. Realmente, o Togashi colocar Zig nesse momento da história, quer dizer que o personagem vai ter algum tipo de participação ali na história. e eu gostaria muito de ver o Kiru encontrando o seu antepassado, um que viajou junto com o Netero e deve ser muito poderoso. O Breno perguntou aqui, qual a possibilidade do Dr. Vegapunk aparecer no final do arco do ano? Acho que aquela conversa entre CP Zero e o Shogun foi proposital pela parte do Uda. Eu acho que o Dr. Vegapunk não aparece agora durante o arco do ano. Eu acho que quem aparece são os pacifistas 2.0. E me preocupa um pouco colocarem esse tempo para One Piece terminar, 5 anos como falam, 5, 6, 7 anos fazendo as contas, que o pessoal, conforme o Uda, deu umas entrevistas, 85% concluído. Me preocupa um pouco porque tem muita coisa para ser contada. O Vegapunk são 20 anos contendo um mistério ali. Não pode ser um personagem que você vai revelar ele, tá, acabou, uma página só e não. Tem que desenvolver o Dragons, revolucionários, tem que contar a história desses personagens. Me preocupa um pouquinho se o Uda vai conseguir explorar bem esses personagens. Eu acho que ele não aparece agora no arco do ano. Acho que aparece os pacifistas. E aí sim, depois disso, não sobra mais nada e temos então a aparição de Vegapunk. Zoranda Massa perguntou aqui se um usuário de Akuma no Mi pode obter um poder, um segundo poder, comendo uma Smiley. Ainda não sabemos tudo sobre a Smiley, mas aparentemente ela simula em grandes partes perfeitamente uma Akuma no Mi. Ou seja, se você comeu uma Smiley, você não pode mais nadar. Consequentemente, se você comer duas Smiley, você também vai morrer, vai explodir. Então, descartado totalmente. Porque senão, os personagens lá, as calamidades, poderiam comer uma outra Smiley ali para tentar ficar mais forte. Teriam duas o An. Acredito que não tem como não. Acredito que por simular, por ser artificial, ela simula bem os efeitos da Akuma no Mi. O Uda não quer complicar as coisas. Então, ele colocou ali umas diferenças, deu umas dicas de como funciona e deixou o mais próximo possível ali para justamente não ter essas perguntas. se pode comer duas, se vai morrer, se vai nadar. Então, não pode. O Valdir Fernandes perguntou aqui também o seguinte. Por que não foi demonstrado o uso constante de Haki em Marineford? Porque o Haki começou a ser construído pós Timeskip. Em Marineford, o Uda não tinha nenhuma ideia de como construir, não estava desenvolvendo o uso do Haki. Então, o Haki mesmo começou a ser muito utilizado ali pós o Timeskip. E Marineford não tinha por conta desse ponto que eu acabei de citar. Rafael perguntou se morreremos sem ver Togashi concluir Hunter e Hunter. Rafael, é difícil. O Togashi ainda está novo, né? Ele está novão, mas... O Togashi eu vou te falar, viu, cara? Fizeram uma entrevista com ele recentemente aqui e perguntaram por que você só não roteiriza e passa pra alguém desenhar. O Murata aí que desenha bem pra caramba de One Punch Man. É super fã do teu trabalho. E ele respondeu que ele não passa os desenhos pra ninguém porque os fãs querem ver a arte dele. Eu vou te falar. O bicho é... É sacana, né? Eu acho que tem grandes chances, infelizmente. Infelizmente, tem grandes chances de Hunter x Hunter não ser concluído. Porque o Togashi, ele não está nesse hype mais de desenhar. Ele desenha quando quer. Um, dois, três capítulos por ano. Não está desenvolvendo da forma que ele quer, eu acho. Se vocês pegarem os últimos capítulos de Hunter x Hunter, parece uma novel. É muito diálogo, né? Muito diálogo. O pessoal reclamou bastante por conta disso. Esse arco agora do barco. Tem muito diálogo. Parece uma novel. Quase não tem desenho. Então, infelizmente, temos grandes chances de não ver o final de Hunter x Hunter. Infelizmente, galera. O Maiko Alexandre fez uma pergunta também diferente aqui. Perguntou se eu pretendo trazer conteúdos de outros animes. Se eu já assisti Monster, né? Pode não ser um mangá, mas é um anime incrível. Eu sou fanzaço da obra de Naoko Irasal. Vai ter agora uma amostra do Naoko Irasal aqui no Brasil. E eu vou estar lá com certeza, cobrindo e visitando. Porque eu sou muito fã. Para mim, a melhor história que eu li, o melhor mangá que eu li na minha vida, se você me perguntar, é 20th Century Boys. Eu tenho tatuado no meu peito 20th Century Boys porque eu sou um garoto do século XX. E pretendo trazer sim outras obras. Já comecei a encaixar Hunter x Hunter, One Punch Man. Já comecei a fazer os resumos dos capítulos. Eu vou começar a fazer de animes também. Agora entrando no arco deu ano. O anime de One Piece. Eu vou começar a fazer as resenhas dos episódios. E pretendo sim trazer conforme eu tiver espaço e tempo. Vou trazendo outras obras. Quanto a Monster, tudo isso aí eu já falei há muito tempo no meu canal, Marco. Dá um confere nos vídeos mais antigos. Eu inicialmente comecei o canal falando dessas obras. Obras que eu adoro e recomendo a todos que não leram ainda. Monster, Pluto e 20th Century Boys são as melhores obras de Naoki Urasawa. Daragor fez uma pergunta aqui. Se o Garou está perto de quebrar seu limitador assim como o Saitama já o fez. Sim, sim, está bem perto. Você assistiu o vídeo que eu fiz da história do Garou? Aquilo lá é canon. É a história da webcomic. E na webcomic ele quebrou sim o seu limitador. E ficou bem forte. Bem poderoso. Tanto que foi dito que numa batalha entre ele e Boros. Fisicamente ele é mais forte do que Boros. Mas aí cabe aos fãs decidir quem é mais forte que não. Mas ele vai quebrar sim o seu limitador. Como o Saitama? Não. O Saitama ele é fora de curva. Desconsiderem o Saitama da obra de One Punch Man. A história é sobre os outros personagens. O Saitama quando ele chega acaba o arco. Caligari perguntou o que aconteceria se um homem peixe comer uma Akuma no Mi. Ele vai ganhar os poderes e não vai poder nadar. Só isso. Temos o Vander Decken. Ele é um homem peixe que comeu uma Akuma no Mi. E para usar o seu poder dentro da água ele usa aquela bolha. Lembra-se? Mas pode comer normalmente. Ele só não vai poder nadar. Ele pode respirar embaixo da água. Normalmente. Mas ficaria fraco. Não conseguiria se mover. Ficaria lá preso para sempre. O Felipe Meire fez uma pergunta aqui de Hunter x Hunter. É bem interessante também. A respeito da Cidade Cometa. Você acha que vai ter algum destaque após o arco atual? Felipe. Eu acho que podemos ter alguns flashbacks durante esse trajeto. ou mesmo no Continente Negro. Eu não acho que depois do Continente Negro teremos outro arco. Eu acho que o ápice de Hunter x Hunter vai ser justamente ali. Porque onde estão as criaturas mais fortes? Rank B, Rank A e possivelmente Rank S. O Togashi gosta muito desse negócio de Rank, né? Poderes. Como podemos ver em Yu Yu Hakusho. Então para mim o Continente Negro é o último arco de Hunter x Hunter. Depois disso só um epílogo, alguma coisa. Mas e nesse ponto podemos ter algumas histórias sendo contadas sobre a Cidade Cometa. Sim, porque é um lugar muito interessante para desenvolver. Queremos saber, lógico, o passado de Kuroro e todos os membros da Trupe Fantasma. O Paulo PJ perguntou por que mangás de Berserk e Hunter x Hunter demoram tanto. É idealizada, né? Olha, os autores, tanto o Togashi quanto o Miura. O Togashi principalmente adquiriu uma doença crônica nas suas costas. Desenhando Yu Hakusho. Ele falou que dormia duas, três horas por dia. Ele acabou... É muita pressão, galera. Muita pressão em cima desses autores. Ele acabou adquirindo essa doença e disse que só voltaria a desenhar se fosse no ritmo dele. Por isso tendo os Hunter x Hunter sendo lançados dessa forma. Ninguém sabe quando sai um capítulo novo. Sai quando ele quer. O Miura é a mesma coisa. Só que o Miura tem um ponto diferente. O Miura estuda muito para fazer a obra dele. Ele pesquisa. Ele vai viajar para alguns países para tirar inspirações. Para conhecer mais sobre a história. Então, um ponto do Miura não é nem questão de preguiça. É a questão que ele... Ele quer tirar a ideia... Ele quer, sabe? Trazer o máximo possível. A última entrevista dele eu achei sensacional. Onde ele disse que ele não quer entregar as coisas de mão beijada. Ele não quer que o poder do amor vença. Ele não quer que um deus ex-máquina apareça e se resolva tudo. Então, justamente, esses são os dois pontos por conta dessas duas obras maravilhosas demorarem. O Denis Reis perguntou aqui. Seria Shanks um possível espião do governo mundial? O Gorosei recebeu ele durante a reverie. Não acho que o Shanks seja espião. Não acho que ele trabalhe para o governo mundial. O Shanks é poderoso. Poderosíssimo. Tanto que Big Mon queria casar uma de suas filhas com Loki. Com a Ilha dos Gigantes. Para ter o maior exército. O exército mais poderoso para derrubar quem? Shanks. Então, ela reuniu um exército muito poderoso para conseguir derrotar o Ruivo. E não acho que ele seja um espião do governo mundial. O Shanks é um mediador do mundo. Coloquemos assim. Porque ele foi visitar o Gorosei. Um certo capitão pirata que ele queria falar. Pode ser quem? O capitão dos Rocks. Pode ser quem? Pode ser o próprio Luffy. O Barba Negra. Ou pode ser também, o que muita gente não ligou. O certo pirata que Shanks foi conversar. Apenas uma ligação para o filme que está para sair agora. O One Piece Stamped. Que vai ter um ex-tripulante dos piratas do Roger. Um companheiro do Shanks. No anime, já tivemos isso. Tivemos uma ponte para ligar o Almirante Z. Lá teve um episódio mostrando, falando do Almirante Z, blá, blá, blá. E saiu o filme na sequência. Quem sabe não fizeram uma mini pegadinha ali. O certo pirata que ele foi conversar é sobre Douglas Bullitt. Esse pirata aqui está fazendo isso e isso. E chega lá e é a ligação perfeita para o filme. Pode ser também, galera. Não acho que ele seja um espião. Acho que ele sim é um pirata. Mas a sua descendência pode vir de alguma família real. Pode vir. Pode vir até mesmo dos próprios gigantes. Eu achei umas coisas bem interessantes que eu vou trazer no vídeo possivelmente amanhã. Da origem de Shanks. Muito legal esse vídeo. Espero que vocês gostem. Mas é isso. O Shanks é pirata até o fim. E é isso, galera. Mais um SBS. Espero que vocês tenham gostado. Se a sua pergunta não foi respondida, não fique triste. Semana que vem na comunidade estou colocando mais uma aí. Mais uma leva de perguntas. Se vocês perguntam e o Mangazila responde. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo mais descontraído. Tentando responder algumas perguntas de vários animes. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Que deixaram o seu comentário. E é isso. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.